Infelizmente, os números de casos da varíola dos macacos têm aumentado em todo o Brasil. Trata-se de uma doença viral declarada Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional pela Organização Mundial da Saúde. Vamos conferir como está o cenário da doença aqui no município e as ações para diminuir o contágio. Em um mês, o número de casos de monkeypox confirmados em Osasco aumentou 50%. São 43 casos confirmados e a Secretaria de Saúde já atua com rigor no monitoramento dos casos suspeitos. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, maior centro de tratamento de doenças infectocontagiosas da América Latina, é a referência para os casos mais graves. Um dos pacientes de Osasco virou estudo de caso pela forma como a doença se manifestou. A monkeypox não é uma infecção sexualmente transmissível, embora seja transmitida também através de contato íntimo durante relações sexuais. A monkeypox é uma doença infecciosa, então ela tem uma transmissão que pode ser rápida dependendo das suas condições de vida. Então, se você frequenta um ambiente de muita aglomeração, utiliza a mesma roupa de cama, sofá com outras pessoas, você tem um alto risco de se contaminar. E se você teve contato com um caso positivo também. Atualmente, a gente tem 43 casos registrados em Osasco, são casos que estão disseminados por todo o município. Então, a gente tem desde a região norte à região sul, temos casos. Isso é preocupante? No momento, não. É uma situação controlada. Obviamente que a gente precisa que a população tenha o bom senso de fazer os controles individuais. A monkeypox, varíola dos macacos ou nova varíola, é transmitida a partir das feridas, fluidos corporais e gotículas de uma pessoa doente. Contato próximo e prolongado, sem proteção respiratória como máscaras, uso de objetos contaminados e contato com a pele pode transmitir a doença. Em Osasco, a Secretaria de Saúde distribui nas unidades material de divulgação com informações sobre a doença. E recomenda o reforço das medidas que já foram adotados durante a pandemia da Covid-19, como a higienização de superfícies e mãos. Evitar local aglomerado, evitar ter relações sexuais com pessoas desconhecidas, que você não sabe a condição de saúde. Se tiver relação sexual, uso do preservativo. O preservativo não protege 100% contra a doença, porque você tem a troca de saliva e todas as outras questões. Mas já ajuda a fazer uma contenção. Então, se você teve contato com um caso positivo, fica atento aos sinais e sintomas. É extremamente importante a procura pelo serviço precocemente. Antes, o quanto antes você diagnosticar, você vai ser isolado, vai ficar em casa 21 dias. Você diminui a cadeia de propagação da doença. Eu acho que essas são condições essenciais para todo mundo saber.